Olá, querido amigo, olá, querida amiga. É, para hoje nós temos aí uma sucessão de dicas muito importantes para você aí que está almejando sua sonhada vaga no Magistério do Município de Caxias. Pois é, conhecimentos locais, conhecimento sobre o município, disciplina essa que acaba colocando aí, né, muitos candidatos em dúvida. Caramba, o que eu faço, como é que eu estudo isso, o que que cai, como é que é isso? Bom, você está aí, né, exatamente para receber o treinamento adequado, o conhecimento adequado. Então vamos dar uma olhada aí como é que isso tradicionalmente aparece, como é a abordagem tradicional aí na gloriosa Banca Organizadora Consulplan, né, que tem aí esse trabalho de organizar este concurso, olha que maravilha. Tradicionalmente, isso aparece, né, vamos analisar aqui uma prova anterior, prova aí de 2011 do município de Santo Antônio do Descoberto em Goiás. Calma, vai fazer sentido. Então, o que que a gente tem aqui? Conhecimentos locais. Conhecimentos locais sobre o município. Óbvio que não nos interessa, né, pro nosso trabalho os conhecimentos sobre o município goiano, mais especificamente aqui a abordagem. Então o que que a gente tem aqui? Sobre a história do município, Santo Antônio do Descoberto, verdadeiro, falso, cidade foi fundada no ciclo do ouro, primeiro comércio, casa de negócio, construída a capelinha em louvor a Santo Antônio de Pádua, ou seja, né, está indo buscar aspectos factuais, ou seja, né, o período, a sucessão dos acontecimentos, aquela abordagem histórica bem tradicional, ou seja, né, as datas, os nomes, as figuras memoráveis, os nomes dos lugares, então, nada muito diferente, você aí que é professor, que é professora, sabe bem do que que eu tô falando, né, qual que é aí a capacidade necessária pra resolver esse tipo de questão? Capacidade mnemônica, um nome científico bonitinho para decoreba. Vamos dar mais uma olhadinha aí em outra prova, né, da mesma organizadora, olha que maravilha. O Museu Histórico de Santo Antônio do Descoberto guarda os seguintes artefatos, exceto roca mecânica de madeira, não é roda, é roca, serve para fazer tecidos, fazer fios, objetos deixados por habitantes primitivos, catálogos, livros, vestimentas antigas de baú do século XVIII ou radiomador do século XX. Então, aqui a gente tem, né, a exaltação do museu histórico como, né, um ponto de memória relevante, como uma questão histórica importante do município, ou seja, né, quando a gente fala história do município, segundo o que esta organizadora tradicionalmente vem apresentando, a gente não tá falando apenas da história, mas também da memória. Então, já fica aí uma dica importante, né, então a primeira dica, tradicionalmente, muita decoreba. Segundo, memória, história e memória. Então, os pontos turísticos relevantes, o museu, né, os pontos importantes da história do município, monumentos, brasão, hino, todo esse tipo de coisa, tradicionalmente é o que eles apresentam. Então, vamos dar uma olhadinha agora, né, olha aí, assinale o Gentínico de Santo Antônio do Descoberto. E logo depois nós temos uma questão aí que fala sobre o município limítrofe. E te dá aí várias opções. Então, município limítrofe, podemos colocar aí como uma questão de geografia, uma questão de localização espacial, podemos dizer assim, né. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma abordagem bastante superficial, uma abordagem aí bastante similar, né, àquela que se espera, obviamente que não seria ideal, mas que se espera que se tenha sobre esse tipo de assunto quando o professor já está trabalhando na rede local. É mais ou menos essa a proposta. Tradicionalmente é assim, né. Agora, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Olha aí, cidade de Santo Antônio, às margens do rio, né. Museu de Santo Antônio pertence à região do leste goiano. O museu histórico, bom, já deu pra perceber que esse museu histórico lá é uma questão importante, né. Localizado anexo da igreja. Aqui o que a gente tem? A possibilidade, né, de que segundo essa abordagem tradicional, qualquer assunto pode aparecer numa prova como essa. Por quê? Ele pode fazer uma questão como essa, te dar cinco alternativas, manda dizer qual que você está errado, não tem enunciado, não tem texto de apoio, não tem imagem, não tem nada. Ou sabe ou não sabe, ou decorou, ou não tem chance. Essa aqui é a ideia, né. Então, o que mais que nós vamos ter aqui? Vamos dar uma olhada em mais uma. Aqui a gente vai analisar uma outra prova também, da mesma organizadora, concurso público da Câmara Municipal de Queimados, Rio de Janeiro. Aqui nós temos, então, uma abordagem mais similar à nossa realidade. Nós aí que vamos tratar do glorioso município de Duque de Caxias, né. Queimados, município também da Baixada Fluminense, óbvio, né, com grandes diferenças de população, de atividades econômicas, de importância, de localização, mas também com muitas similaridades. A mesma região do estado, né, um perfil populacional similar, entre outras possibilidades. Um quadro natural bastante parecido também. E aí, o que a gente vai encontrar aqui, né, Praça dos Eucaliptos, um espaço cultural que recebe o nome. Então, conhecimento sobre áreas importantes do município. Tradicionalmente, aparece esse tipo de pergunta. A gente viu lá, nas questões sobre Santo Antônio do Descoberto, lá de Goiás, mais ou menos a mesma coisa, né. Depois a gente vai ter aqui, Distrito Industrial, 60% da arrecadação. Infraestruturas, mais da presidente Dutra. Geografia econômica, ou economia do município, que tradicionalmente é abordado aí, nesse estágio, pela geografia. Então, a gente está vendo aí, história e geografia do município. Tradicionalmente, a abordagem é essa. Então, as atividades econômicas, os equipamentos urbanos, os limites, o quadro natural, tudo isso pode aparecer, né. A cidade de queimados na zona oeste da Baixada. Ano da emancipação. Uma questão de história, né, mas que está cobrando o quê? Data, uma data pura e simples. Que ano que foi? Pá! Complicado. Bastante complicado. Ou você decora isso, ou você não tem lá muita chance nesse tipo de questão. E aí, o que mais? Professora Jaira de Magalhães Rubens Primo, publicou uma obra sobre queimados com o nome de... Te dá aí várias opções. O que a gente tem aqui, né? A abordagem na prova de um notável cidadão, nesse caso cidadã, né, lá de queimados. Então, alguém que contribuiu para a elevação da cultura queimadense, alguém aí que teve uma participação importante na organização da cultura, da história, da vida no município. Esse tipo de personagem histórico, aquilo que tradicionalmente, né, nossos pais, nossas avós aprendiam na escola. Os grandes vultos históricos. Nossa, esse termo é terrível, né? Pois é, vultos históricos. Podemos dizer, então, que a professora Jaira de Magalhães seria aí considerada um vulto histórico queimadense? Sim, certamente, tá? E, por último, nós temos aqui a Praça Armando Ferrão. Conta com brinquedo, quiosque, quadra de esporte e ainda com... E te dá aqui uma sequência, né, de equipamentos urbanos que podem ou não estar presentes na praça. Então, nenhuma das respostas, referência, educação ambiental, atidão de comunicação, pista de caminhada e urbanismo. Bom, que bom que a praça tenha urbanismo, né? É bom, é legal que as praças tenham urbanismo. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma abordagem tradicional. Como é que a gente pode sintetizar isso tudo? Tradicionalmente, a Consulplan vem nos mostrando, né, conhecimentos locais relacionados ao cotidiano local. Isso significa, né, que tem a ver com a realidade do espaço local. Memorização de dados relevantes, datas comemorativas, personalidades históricas, localização e informações geográficas variadas. Escolha aparentemente aleatória dos dados a serem cobrados, ou seja, sem uma lógica, né, entre eles. Como eu digo aparentemente aleatória, imagine o seguinte, que você vai fazer uma questão, uma sequência de provas sobre a geografia do Rio de Janeiro. Você começa falando de favelização, depois você fala do relevo montanhoso, com muitas florestas e com áreas propensas a deslizamento, depois você fala do clima quente e úmido, você continua mantendo uma lógica, né, nessa abordagem. Tradicionalmente, segundo as provas, né, apresentadas aí por nossa gloriosa Consulplan, na abordagem dos conhecimentos locais, a gente não encontra um nexo lógico amarrando aí os itens, né. Moradores e conhecedores da região costumam obter melhores resultados neste modelo de prova. Óbvio, quando você pergunta o que que tem numa praça, né, normalmente quem conhece a região, quem já esteve lá, quem frequenta aquele espaço, vai ter aí condições melhores, né, de analisar e de resolver esse tipo de questão. No entanto, no entanto, nada é tão simples assim. Já tem algum tempo, né, que a nossa gloriosa Consulplan não vem apresentando aí as questões de história local, né. Vários municípios têm trocado esse tipo de questão por questões aí, né, de atualidade, de conhecimentos gerais, podemos dizer assim. Vamos dar uma olhada numa prova recente dessa? A gente tem aqui do ano passado, né, 2014, simpático município do Rio de Janeiro, natividade. Olha aí que maravilha. E o que que a gente vai ver aqui, né, uma questão de prova de atualidade, né, conhecimentos gerais. A gente tem aqui abordando o marco civil, né, a gente tem aqui um quadrinho com informações, né, bastante detalhadas. A gente tem aqui um enunciado, né, mais sofisticado, em que ele fala aqui do marco civil, né, da NET Mundial, encontro multissetorial global para a governança da internet, e depois ele te dá algumas opções. Claramente, o que que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui, né, um modelo de questão mais sofisticado. Um modelo de questão que apresenta subsídios para que o candidato possa realizar, né, respostas mais sofisticadas, que incluem conhecimentos menos mnemônicos, ou seja, menos decoreba e mais compreensão, mais capacidade de relacionar diferentes fatos, entre outras possibilidades. Outra questãozinha também da mesma prova, olha aí, o que que a gente vai ter aqui? De novo, outra imagem, né, dessa vez uma imagem com mapas, e dentro desses mapas a gente vai ter aqui a localização de pontos importantes. O que mais que a gente consegue perceber aqui? Um enunciado que não dá lá muita informação, mas alternativas grandes, onde a capacidade de leitura, interpretação de texto, a atenção do candidato vão ser mais cobradas. Outro detalhe importante, não depende, o único e exclusivamente, de ter decorado, né, a informação necessária para a resolução da questão. Ou seja, é uma questão aí mais sofisticada, mais bem fundamentada, que demanda aí mais conhecimento por parte do candidato. O que que nós podemos concluir a partir disso? Prova de conhecimentos gerais atualidades evoluiu em relação a anos anteriores, sem sombra de dúvida, abordando temas com maior profundidade, uso de mapas e imagens. A partir da análise das provas atuais de conhecimentos gerais da Consulplan, é plausível organizar os estudos diante da possibilidade de questões mais elaboradas sobre os conhecimentos locais. Então, a ideia é basicamente o seguinte, né, você deve estudar da maneira tradicional também, deve conhecer hino, brasão, data de fundação, datas históricas, figuras notáveis, características geográficas, localização, atividades econômicas, mas tudo isso deve fazer parte dos seus estudos. Mas, existe a possibilidade de você se deparar com uma prova um pouco mais elaborada. Afinal de contas, se eles evoluíram a abordagem dos conhecimentos gerais da atualidade, eles também podem seguir a mesma linha de raciocínio, né, e melhorarem aí a qualidade das questões de conhecimento local. Lembrando que Caxias não é um pequeno município como Santo Antônio do Descoberto. Caxias é consideravelmente, né, uma cidade com a complexidade no entendimento de suas características maior do que queimados, sem negável. Então, não é de se espantar, né, a possibilidade de você abrir o seu caderno de prova e se deparar com o quê? Questões mais elaboradas, questões com gráficos, tabelas, mapas, questões com enunciados maiores, textos de apoio, alternativas mais parrudas, né, com uma quantidade de texto maior, que exigem uma capacidade de leitura e interpretação mais elaborada, mais complexa. Nesse caso, qual é a grande sugestão aqui nessa história? A melhor estratégia, nesse caso, é o cruzamento do modelo antigo, lá, Santo Antônio do Descoberto, queimados, com esse modelo novo, né, nesse caso aí, o que eles vieram apresentando aí na prova de natividade e em outras provas similares. Todas essas provas estão disponíveis aí na rede pra você analisar, tirar suas próprias conclusões. Mas a minha sugestão pra você que vai tentar essa vaga é a seguinte. Nesse momento, o que nós temos de concreto? A incerteza, único e exclusivamente. O que a gente sabe com certeza, né, que tradicionalmente esse tipo de assunto aparece de uma seguinte forma. Agora, um assunto similar, que não é o mesmo, mas que é parecido, teve uma abordagem claramente modificada, tornou-se mais complexa. É de se imaginar, né, que esta abordagem mais complexa também pode recair sobre as questões do município de Caxias? Sim. Eu diria que é uma excelente estratégia de estudos. Então, nesse caso, como nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, a melhor estratégia é estudar tudo. Estudar o novo, estudar o antigo, estudar as informações baseadas na decoreba e as informações mais sofisticadas com imagem, gráfico, tabela, cercar de tudo quanto é lado e garantir que não importa o que for sair daquele caderno de prova, você vai saber, vai ter condições de resolver. É isso aí. Com isso, nós fizemos aí uma bela análise, né, sobre o que pode vir a acontecer e eu espero muito que isso ajude você a orientar a sua estratégia de estudos. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?